Oi, pessoal! Hoje vamos construir um incrível carro-cobra de Lego com 100 rodas! Com controle remoto! Você prometeu! Oh, olá, pessoal! Eu me lembro! Obrigado pelos motores, Sam! Vou reservá-los por enquanto. Vamos começar com as rodas maiores. Vamos montar o chassi. Por que não começamos com as rodinhas? Porque será mais conveniente puxar o carro com as maiores. As pequenas não podem suportar um trabalho tão árduo. Sam, se você quiser aprontar mais rápido, me ajude a montar a segunda metade da máquina. Você quer dizer montar a cauda do nosso carro-cobra? Deixa comigo! Isso mesmo, Sammy! A propósito, a cabeça grande do nosso carro vai torná-lo manobrável, o que é muito importante para um veículo comprido. Aí está! As engrenagens vão girar assim, seguidas pela roda. Nosso artesanato de hoje me lembra um trem bem longo. Esta será a sua locomotiva. Vocês já andaram de trem? Eu adoro adormecer ao ritmo constante das rodas. Deem um joinha se vocês também gostam. E mais um detalhe! Agora podemos prender a segunda roda grande. Aqui vamos nós! Agora os motores. Serão quatro no total. Dois de cada lado. Agora vamos montar o mecanismo de giro. O motor rotativo vai para o eixo. Pessoal, vocês gostam de Lego? Tem vários vídeos com Lego no nosso canal. Então não deixe de se inscrever. Vamos conectar estas duas partes e a locomotiva do nosso trem estará quase pronta. Roger, não é um trem, mas uma cobra robótica! Mas também parece um trem. É uma cobra robô! Quem é o cientista aqui? Você ou eu? Ninguém, na verdade. Pronto! E por que me parece que você duvida da minha genialidade? Por falar em gênio, como vai a cauda do trem da cobra robótica? É claro! Eu quase me esqueci disso por causa do seu trem. Parece que nosso slime e sapeca trabalha melhor quando não é distraído. Vamos continuar com a montagem. Enquanto o Sam não pode nos ouvir, eu vou contar mais sobre meus trens preferidos. Os primeiros veículos que remotamente pareciam trens modernos eram puxados a cavalo. Vocês conseguem imaginar? Bondes puxados por cavalos! E quando a humanidade inventou uma locomotiva a vapor, o trem era tão lento que um cavalo podia facilmente ultrapassá-lo. A propósito, a palavra locomotiva diz respeito também à primeira locomotiva, a puxar um trem de passageiros em uma via férrea pública, a Locomotion número 1. Precisamos de motores de novo. Tração extra! E um pneu como este deixará nosso trem verdadeiramente móvel. Por que não conectamos as duas primeiras construções? Então, a locomotiva do nosso trem, ou a cabeça da nossa cobra-robô, consistirá destas duas partes. Eu ouvi bem! Você ainda está falando de trens? Oh, me desculpe, Sammy. Eu não consigo me segurar. Certo, Roger. Eu vou te dar uma chance. Vai ser uma cobra-robô de Lego em forma de trem. Está ficando muito longo, Sammy. Você consegue pensar em um nome para o veículo? Ah, tudo bem. Vamos chamá-lo de Sanger. Você combinou nossos nomes. Aham. Sou legal. Bom, e agora eu posso tranquilamente continuar falando sobre trens. Os progressos nesta área de transporte já avançaram tanto que existem até trens de levitação magnética. Por exemplo, em 2015, um trem japonês construído dessa forma estabeleceu um recorde mundial, acelerando a 603 km por hora. Impressionante! Certo, pessoal? Infelizmente, nosso trem não vai ser tão rápido assim. A propósito, Roger, esqueci de perguntar. Como vamos conduzir o veículo? Bem, para isso, precisamos de um controle de videogame. O quê? Você está dizendo que vai desmontar ele? Mas, Roger, os videogames são tão importantes. Confie em mim, Sammy. Vi um controle sem uso em alguma caixa por aí. E daí? Você está pronto para sacrificá-lo? Bem, já que começamos este artesanato, que seja o mais legal do mundo. Então, nossa locomotiva está pronta. Sammy, como você está se saindo com o resto das rodas? Está tudo pronto. Cada peça redonda está presa ao seu próprio eixo. Um verdadeiro paraíso das rodas. Ótimo! Traga tudo aqui. Vamos começar a montar uma longa, longa cauda. Uhul! E aqui está nosso primeiro vagão. O nosso Stanger será incrivelmente longo. Pode apostar, Sammy. Será que o tamanho desse cômodo é suficiente para acomodá-lo? Aqui está outro detalhe, Roger. Oh, obrigado. Tenho que admitir, Sammy. Você fez um ótimo trabalho. Olha, Roger, eu sou a locomotiva e este é o meu vagão. Vamos conectar isto com a estrutura toda. Você gosta do meu chapéu de rodas, Roger? Que sonhador você é, amigo. Vamos lá, Roger. Não posso esperar para ver o resultado. Se você está tão impaciente, por que não pega o resto dos vagões sem falar? Aqui está, Roger. Mais dois vagões para o Stanger feitos pelo Sam. Sammy, você me deixou confuso. Como é que nomes assim lhe vêm à cabeça? Roger, eu não acredito que uma cobra robô tão comprida possa ser facilmente conduzida pela sala. O principal é esta cobra não se enredar na sua própria cauda. Eu não acho que cobras de verdade se enredem na própria cauda. Elas são tão suaves. Ou não são. Oh, Roger, eu nunca toquei numa cobra antes. Podemos ter uma? Duvido que a Sue ficaria feliz em ter um animal de estimação assim. Bem, a Suzy certamente não será contra esta cobra robô. Com certeza. Além disso, ela mesma poderá controlá-la. A propósito, Sam, cadê o controle do qual falamos? Sim, sim, sim. Vou trazer agora. Sammy, faça isso. Sammy, faça aquilo. Sou sempre eu. Bem, você é tão insubstituível e prestativo. Tchau, tchau, tchau. Uau! Sam, olha só isso! Todas as 100 rodas em ação. Impressionante! Ah, sim! Criamos um verdadeiro milagre. Um, dois, vinte e três, vinte e quatro... Vinte e cinco! Uma fila muito longa. Vamos rodar! Está tudo pronto. Fique à vontade. Todos os sistemas estão ok. Vamos lá! Está vivo! E a virada? Sim, sim, sim! Aqui está um monte de peças acabadas para fazer o meu dispositivo de treinamento. Oh, tão rápido! Eu estava procurando a pistola de cola. Oi, pessoal! Por que? Você está sempre perdendo ferramentas, Suzy. Ah, eu não a perdi, mas a encontrei na geladeira. Talvez você saiba como chegou lá. Pessoal, cuidado com esta ferramenta. Está muito quente quando está funcionando. Cuidadosamente agora. Perfeito! Ups! Isso mesmo! Estava muito quente. Eu deixei para esfriar e esqueci. Sam, a pistola de cola não deveria estar na geladeira. Você não pode manter coisas assim junto com a comida. A propósito, pessoal, apertem o botão da campainha para serem lembrados de novos vídeos. E não se esqueçam de se inscrever, é claro. Tem muitas coisas interessantes chegando em breve. O Sam e eu também adoramos curtidas. Polegares para cima. Su, eu tenho uma pergunta muito séria e importante para você. O que é essa coisa de tubo que você está fazendo aqui? Parece um parque de diversões. Bem, é algo de um parque de diversões. Uma máquina de garras com brinquedos. Mas, os canos, por que precisamos deles? Você vai soprar neles? Não, estamos fazendo uma máquina hidráulica, não uma pneumática. Ah, traga essa folha de papelão, por favor, e eu lhe mostrarei algo. Você tem a folha de papelão. O que vem a seguir? Vamos aplicar um pouco de cola aqui. Agora, com cuidado, os tubos devem ser alinhados, assim. Hum, agora parece uma ferrovia, mas feita de tubos. Você quer testar como esta parte funciona? Hum, vai em frente. Uau, peguei! Estes são trilhos especiais. Você está fazendo a parte superior da máquina. Correto! E agora vem algo legal e de madeira. Veja bem. Vamos usar estes palitos de madeira para montar uma mola que vai mover o mecanismo. Eu nunca vi molas de madeira. Uma árvore não pode saltar para trás. Mas eu sei como fazer magia artesanal. Agora vou deixar estes palitos de madeira super flexíveis. É algum tipo de truque? Onde está a câmera escondida? Você está brincando comigo? Não seme nada de brincadeiras. Só as habilidades de uma especialista em artesanato. Os palitos de madeira são mantidos juntos por palitos de dentes. Graças a estas juntas, esta parte da máquina irá se mover. Parece legal, mas acho que você mesma pode administrar isso. E eu preciso cortar um pouco de papelão. Como você sabe que vamos precisar de mais papelão? Você acha que eu sou um hamster? Acha que eu não sei como fazer artesanato? E o que você sabe sobre esta máquina de brinquedo? Que vamos precisar de uma caixa enorme. Eu vou cortá-la. Eu farei peças menores. O Sam não é paciente o suficiente para isso. Amigos, tenham muito cuidado com os cortadores. Ou peçam a ajuda de um adulto. O Sam está perdendo a parte mais interessante, como sempre. A mola de madeira está pronta. Eu estou correndo! Estou correndo! O show deve continuar. Su, encontrei tudo. Estas são as seringas especiais que você comprou para o nosso trabalho? Sim, correto. Obrigada, Sam. Elas não têm agulhas e nós também fizemos alguns furos. Amigos, cuidado com a broca. Ou peçam a ajuda de um adulto. É um trabalho delicado e uma ferramenta perigosa. Sam, eu tenho outra pergunta muito séria e importante. Adivinha o que está nas minhas costas. Ah, é difícil. Talvez abraçadeiras? Minha nossa! Como você sabia disso? É porque você se esqueceu das suas caudas. Eu posso vê-las. Ah, pensei que tinha escondido bem. É algum tipo de instalação. As seringas desempenham um papel importante em nosso trabalho. Elas funcionarão como um sistema hidráulico. Inseremos com cuidado, assim. E agora vamos conectar ao nosso mecanismo. Hop! Vamos remover o excesso. Tudo deve ficar bonito. Quando a seringa fechar, a mola vai esticar. E quando for aberta, vai comprimir. Fácil, fácil. A propósito, já faz um tempo que eu vi nosso mestre de papelão. Ele tem um hábito engraçado de adormecer durante os intervalos. Mas ele é um mestre. Tudo bem pra ele. Acho que ele acabou de fazer uma tonelada de pedaços de papelão e decidiu descansar um pouco. Ou invadir a geladeira. Na verdade, comprei recentemente um pote de sorvete. Parece que não vou vê-lo hoje. Uma entrega do reino do papelão para adorável Sue. Ah, obrigada, senhor carteiro. Eu estava esperando por este pacote. De nada! Uau! O que você fez aqui sem mim? Parece complicado. Não, é tudo fácil. Eu fiz uma parte do nosso motor hidráulico. É o coração da nossa máquina. Nos ajudará a mover a grua em nossa máquina de brinquedo. Aí está. Mais dois canos? Claro! Já que a garra vai se mover ao longo e através. Veja. Fixaremos a mola ao mecanismo. E agora vem um pequeno test drive. Assim. Funciona muito bem. Ah! Agora eu entendi. Mais tarde você vai colar a garra aqui. Está certo, Sammy. Você é muito observador. E agora eu vou colar algumas peças para preparar um lugar para isso. Esta parte também é feita de uma mola de madeira e uma seringa. Mas eu ainda não entendo por que precisamos de seringas aqui. Prepare quatro copos com água colorida e você vai ver. Agora vem o momento mais importante. Estamos fazendo braço robô. Você precisa de papelão? É muito cedo, Sammy. Ainda não terminei com peças pequenas. Então eu preparei duas peças semelhantes a caranguejos para a garra. Dentro destas duas peças semi-redondas, há peças feitas de papelão ondulado. E fora temos papelão flexível. Papelão? Você disse papelão? Acho que você está se apressando novamente. Eu só quero ser útil. E além disso, estou entediado. Ah, você quer ouvir um par de truques do dia a dia sobre como vencer esta máquina? Esses são segredos de mestre? Primeiro você precisa estar concentrado como um samurai. Você tem que pensar como uma máquina. Consegui. O que vem a seguir, sensei? Escolha os brinquedos que estão mais próximos do compartimento de entrega. Se eles caírem, ainda podem entrar na armadilha. E você terá seu prêmio. Legal! O que mais, sensei? Escolha brinquedos mais leves e macios. E aqueles deitados na superfície. O braço robotizado pegará esses mais facilmente. Agora, todos os prêmios serão meus! Sem dúvida! Nós só precisamos terminar o trabalho. Vamos colar esta parte aqui. E... Montar tudo. O Sam e eu cortamos e colamos a base para a nossa máquina. Os brinquedos cairão neste compartimento e nós os retiraremos aqui. E agora, vamos colar a parede traseira. Será mais fácil de montar dessa maneira. Uma minhoca de cola. Tão legal! Puxa! Pessoal, a cola está quente. Lembrem-se disso. Vamos fazer uma pequena barreira para que os brinquedos não caiam em cima deles. Vamos instalá-la aqui. E finalmente... Aí vem as outras três paredes com janelas transparentes. Eu me afastei por um segundo e você já montou tudo com o papelão que preparei. Samy, você está louco? Onde você viu um slime louco? Eu não estou brava com você. Mas agora temos a parte mais interessante. Decor... Oh, Su, você é uma raposa manhosa. Eu tenho uma ideia. Espere um segundo. Será a decoração de Lego. Confio em suas mãos. Eu tenho outras coisas a fazer. Uau! Que ideia legal! Eu adoraria montar. O Samy é realmente um slime criativo. Vocês concordam? Polegares pra cima. E eu vou continuar trabalhando. Está ficando muito brilhante. Vou fazer isso em toda a nossa máquina. Aqui está a decoração incomum que temos no final. Snap! Uau! Vamos precisar de uma limpeza aqui. Água mais brilhante para a senhora mais brilhante. Ah, não. Não é isso. Água artesanal em copos para a genial Susan. Melhor, mas ainda não o suficiente. Ah, ahm. A melhor água colorida para a mais bela das melhores. Posso pegar os copos com água? Linda água. Brilho colorido para a astuta Su. Uau! Grandes elogios. Obrigada, Samy. E por estes tubos também. Vamos precisar deles. Eu confundi tudo. Mas ficou interessante. A propósito, não se pode beber esta água. É só para apreciar. Ah, eu não vou beber. Eu vou fazer o sistema hidráulico com ela. Vamos conectá-lo a nossas alavancas. Assim controlaremos o mecanismo do guindaste. Aí vem o verde. Assim tão fácil. Apenas seringas, água e tubos. Fácil, como todas as coisas de gênio. E agora vou mostrar como funciona esta coisa fácil e genial. Primeiro teremos que encher o tubo com o nosso líquido, mas sem derramar. E agora vamos fechar o sistema com outra seringa. É hora de testar o que temos. Uau! Tão hipnotizante! Legal! Este é o fantástico painel de controle que fizemos. Aqui estão todas as alavancas das seringas. Só temos que conectar as seringas aos tubos de silício. Os furos dos tubos encaixam perfeitamente nas pontas das seringas. Dessa forma não teremos vazamentos. Sensei! Estou pronto para seguir o caminho de um samurai. Como posso ajudá-la? Ajude-me a levar esses tubos para dentro. Ótima roupa a propósito. Sim, obrigado. Isto é para treinamento. Eu decidi que precisava de uma fantasia de samurai. Ah, obrigada, Sammy. Estamos quase terminando. Mas por que a fantasia de samurai? Você poderia usar algo esportivo. Mas, Su, você é uma sensei e eu sou um samurai, está claro. Este traje cria uma atmosfera especial. Tá bom, então me traga a pistola de cola e me ajude a colar o painel de controle. Um samurai não teme nenhum desafio, especialmente quando a sensei está em necessidade. Você é um bom aprendiz, mas não vai escapar de uma sessão de treinamento. Eu sei. Você é uma boa samurai, mas muito rigorosa. Você trouxe os brinquedos tão rápido. Eu sou sombra. Eu sou flash. Eu sou samurai. Eu sou samurai. Su, posso fazer isso agora? Você fez todos os exercícios. Eu corri 20 voltas em volta da mesa. 21. Dei 6 saltos. E 10 cambalhotas. Estou pronto. Primeiro, vou lhe mostrar como fazer isso. Então, vamos começar. Aqui vamos nós. Vamos lá. Assim. Movemos a garra para o alvo. Uau! Ok. Viu, Sam? Está funcionando. Só mais um pouco e eu estarei lá. Vamos lá, vamos lá. Então, estou pegando. Estou um pouco nervosa. Mas eu sou uma mestre. Preciso manter a calma. Ok. O brinquedo está na garra. Só mais um pouco. Estou movendo para o compartimento. Cuidado. Sem pressa. Ah, viva! O brinquedo é nosso. Tão fofo. E com segredo. É um coelhinho doce. Sua vez, Sam. Concentre-se. Eu sou um guerreiro. Eu posso tomar conta dessa máquina. Sua? O painel de controle parece tão legal. Aham. A garra está aberta. Vamos lá, Sam. Lembre-se do que eu lhe ensinei. Está funcionando. Ah! Quem me dera não houvesse vidro aqui, eu poderia ganhar mais rápido assim. Aham. Mas isto não é nada demais. Vem até mim. Sabeltá um pouco mais. Iman! Uh-huh! Uh-huh! Transcrição e Legendas Pedro Negri